A Importância da Cobertura por Lance Lambert Capítulo 4 O Perigo de Se Tornar Descoberto Parte 2 Realizar a leitura de João capítulo 17 versículos 1 ao 26 Oremos Amado Senhor, só o Senhor sabe o mistério que envolve toda esta questão. Reconhecemos isso uma vez mais diante de Ti, e sabemos que nada menos do que o ministério do Espírito Santo pode capacitar, tanto ao que escreve quanto ao que lê, a descobrir, querido Senhor, tudo o que Tu és para nós. Ó, que assim seja neste momento. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Temos considerado essa questão do perigo de se tornar descoberto. Nós já mostramos que Satanás tem um objetivo supremo, sobre o qual ele baseia toda a sua estratégia, que é fazer com que o cristão ou a igreja se descubra. Ele, mais do que ninguém, sabe que o cristão está absolutamente seguro enquanto se encontra em Cristo. Ele sabe que primeiro deve se encontrar com Cristo antes de chegar até o cristão. Ele sabe que enquanto o cristão estiver em Cristo, permanecendo em Cristo, oculto com Cristo em Deus, ele não pode tocá-lo. Ele sabe que enquanto a igreja estiver em Cristo, sua vida está oculta com Cristo em Deus. Ele não pode tocar na vida da igreja, a não ser que primeiro ele encontre Deus. Portanto, todo o seu plano é o de nos atrair para fora, de uma forma ou de outra, para que possamos estar descobertos, trazendo-nos para fora da habitação em Cristo, e nos lançar para longe da nossa posição nele. As formas pelas quais nos tornamos descobertos são numerosas. Todavia, estaremos selecionando apenas umas poucas formas que são representativas de muitas outras. Já lidamos com quatro delas. Assim, vamos nos ocupar com a próxima. Vamos agora considerar a respeito de ser orgulhoso. De todos os motivos para se tornar descoberto, acho que não há um que seja mais básico e primário do que o orgulho. E ele está por trás de algumas outras poucas coisas que estaremos mencionando posteriormente, e de algumas que já mencionamos. Vamos ler em Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 e 17. O orgulho foi a primeira causa real da falta da cobertura. O orgulho é que, inevitavelmente, nos leva a estarmos descobertos. Caso não estejamos andando na luz, isso se dá com frequência, porque o orgulho está na raiz disso. Algumas vezes, o fato de não conseguirmos perdoar alguém é por causa do orgulho ferido. A presunção na presença de Deus é orgulho. Arrogar-nos uma posição que não é nossa espiritualmente é orgulho. Muitas coisas originam-se dele. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Quando o orgulho é encontrado em nós, mesmo que não tenhamos consciência disso, Deus nos resiste. Poderia haver indicação mais clara do fato de tornar-se descoberto do que quando Deus muda de atitude e se torna aquele que nos resiste, em vez de ser nosso protetor? Ele resiste ao orgulho, mas aqueles que se humilham encontram a graça. Se nos sujeitamos a Deus, humilhamos-nos a nós mesmos. Podemos resistir ao diabo, e ele foge de nós. Há cobertura para você. Você permanece no Senhor e resiste. E tendo feito tudo, você permanece. A soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito, a queda. Assim lemos em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Isso é dito a nós, como cristãos. A soberba precede a ruína, e a altivez do Espírito, a queda. Existe alguma coisa mais clara do que o fato de que nós nos tornamos descobertos através do orgulho? Quão necessário é conhecermos o quebrantamento da cruz? Quão necessário é saber que a obra contínua de Deus nos mantém humildes? Tão frequentemente podemos dizer coisas, fazer coisas, tomar posições ou atitudes. Mas por trás de tudo isso, jaz o orgulho. Vamos ler em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. E em Isaías, capítulo 57, versículo 15, lemos. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E em Isaías, capítulo 66, versículo 2, lemos. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Não há arrogância aqui, nem apreensão de pegar as palavras do Senhor e dizer, agora passarei isso adiante. O homem treme ante a palavra de Deus. Uma segunda forma ainda de se tornar descoberto, está relacionada a não temer o Senhor. Isso está muito relacionado com a questão do orgulho. Todos estes estão conectados ou entrelaçados. Aquele que estremece ante a minha palavra, é o oposto do orgulho. Nenhum temor pelo Senhor, significa não haver estremecimento ante a sua palavra. Não há uma consciência sensível da sua seriedade. Não há uma consciência sensível e prática do que significa desfrutar de um relacionamento vivo com Deus, com o próprio Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28 ao 29, lemos Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso é dito aos cristãos, eu duvido se muito de nós compreende que Deus é um fogo consumidor. Este Deus de toda graça, esse Deus cujos braços estão abertos para pecadores arrependidos, esse Deus que tem como sobrenome misericórdia, é um fogo consumidor, diz o escritor desta carta tremenda. Servamos a Deus de modo agradável, com reverência no temor do Senhor e respeito, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não mudou desde o Antigo Testamento. Ele ainda é o Eu Sou. Leamos uma passagem em Deuteronômio capítulo 28, versículo 58 ao 62. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, O Senhor, teu Deus, então, o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que eres como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus. Agora leiamos em Romanos capítulo 11, versículo 20 ao 21. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Em Salmos capítulo 34, versículo 11 ao 14, lemos ainda. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E um último texto ainda, em Salmos capítulo 19, versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Essa não é uma afirmação extraordinária? De todas as coisas a serem faladas a respeito do temor do Senhor, a última coisa que eu teria pensado era essa. O temor do Senhor é límpido. Isso se dá porque o temor natural com frequência é algo sujo. Há um ferrão nele, um tormento proveniente do abismo, proveniente de Satanás. Mas o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O que quer dizer permanece para sempre? Será que isso significa apenas que o temor do Senhor é algo que dura para sempre, só pelo fato de Ele ser o Eu Sou e, portanto, sempre o temeremos, sendo sensivelmente conscientes e reverentes em nossa relação com Ele? Você não acha que isso também significa que o temor do Senhor é limpo, compelindo-nos a perseverar para sempre? Isso traz algo duradouro em nós. Eu penso em Ananias e Safira como exemplos daqueles que não temiam o Senhor. Se você quer compreender o que é e o que não é o temor do Senhor, olhe para Ananias e Safira. O que eles fizeram? O que eles fizeram foi bem simples. Eles venderam toda a propriedade deles. Contudo, ao levarem o valor aos apóstolos, disseram que era todo o dinheiro proveniente da venda da propriedade, ao passo que, na realidade, eles retinham parte do dinheiro para si mesmos. Você não acha que muitos de nós têm feito esse tipo de coisa? Quantas pessoas têm dito, Senhor, eu tenho te dado tudo. Não havia temor do Senhor para Ananias e Safira. Eles julgavam estar lidando com liderança humana. O querido e velho Pedro, ele é um homem amável, um pescador. Com sua experiência, nós podemos enganá-los. Somos proprietários da terra. Somos um pouquinho astutos. Tudo o que temos de fazer é entrar e dizer, Bem, Pedro, aqui está o dinheiro. Vendemos tudo o que tínhamos e queremos fazer disso tudo uma oferta para a obra de Deus. E João é tão poético. Um jovem simpático. Ele é do tipo sonhador. Sempre meditando, sempre tendo visões. Nós podemos enganá-lo. Então há a igreja. Uma multidão incrível. Nós estávamos lá no dia do Pentecostes. Foi magnífico. Você deveria tê-los ouvido. Isso foi absolutamente maravilhoso. Pedro disse-lhes, Não temem o Senhor para que mentissem ao Espírito Santo? Bem que eles poderiam ter dito, Caso tivessem chance antes de morrer. Mas, Senhor, nós nunca mentimos ao Espírito Santo. Nós estamos lidando com seres humanos fracos como nós. Oh, não, Deus diz, esqueçam Pedro e João. Vocês estão lidando comigo. Esqueçam a igreja e todos os seus vasos fracos. Vocês estão lidando comigo. Vocês mentiram para o Espírito Santo. Ananias caiu fulminado. Sua esposa entrou no momento em que ele foi retirado. E ela repetiu todo o procedimento. É evidente que eles tinham culminado. Foi algo premeditado para levar para a igreja. Ora, isso é o que significa não ter temor do Senhor. Algumas pessoas pensam que não temer o Senhor significa que você é apenas presunçoso no seu lidar diretamente com Ele. Muitíssimos poucos cristãos são presunçosos ao lidar diretamente com Deus. Embora eu tenha ouvido alguns, todavia, é no lidar uns com os outros que esse fato ocorre. Porque mesmo sem perceber, estamos lidando com o Senhor. Um teólogo disse certa vez, se Deus tivesse tratado com todos os cristãos tão drasticamente como Ele tratou com Ananias e Safira, um total de quase 70% da igreja estaria morta. É pela misericórdia do Senhor que Ele não faz, mas os princípios sempre permanecem. Podemos não morrer fisicamente, muito embora em alguns casos nós podemos, mas sempre ocorrerá paralisia espiritual e cativeiro se não houver temor do Senhor. Passemos a próxima forma, tomando o nome do Senhor em vão. Assim lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é um princípio permanente quando você toma o nome do Senhor em vão. O que vem a ser em vão significa de forma falsa ou de maneira vazia. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, lemos Você já pensou nisso? O Senhor Jesus ensinou-nos tão logo abrirmos os nossos lábios para Deus a lembrar o nome. Santificado seja o teu nome. Qual o significado da palavra santificado? Significa tornar santo ou santificar. Significa fazer do seu nome o oposto do que é comum. Alguns podem fazer do nome do Senhor algo comum. Podemos desvalorizar o nome do Senhor de tal maneira que ele se torne uma palavra comum. Não tome o nome do Senhor em vão. O que significa tomar o nome do Senhor em vão? O Senhor disse-me para fazer assim e assim. O Senhor jamais disse coisa alguma? Oh, como é comum dizer O Senhor disse-me e o Senhor diz Eu não sei nada sobre isso. O nome do Senhor foi tomado em vão. Ora, quando o Senhor lhe diz alguma coisa você diz humildemente O Senhor me deu isso. Algumas vezes nós nos levantamos e dizemos O Senhor me deu uma palavra e o Senhor diz Eu não dei tal palavra. Algumas vezes alguém usa um dom inadequadamente e depois diz que o Senhor lhe disse Mas o Senhor diz Você tem tomado o meu nome em vão. Eu nunca disse nada disso. Este é um uso incorreto do nome do Senhor. Será que todos nós não falhamos aqui? Será que há algum de nós que não tem tomado o nome do Senhor em vão de uma maneira ou de outra? Eis porque precisamos saber como voltar à cobertura quando agimos assim porque essa é uma das formas mais certas de nos descobrirmos. É bem possível adicionarmos o nome do Senhor a algo para justificarmos nossas ações. Para justificar a nós mesmos diante dos outros sem percebermos que não estamos reverenciando o nome do Senhor mas tornando-o comum. Estamos desvalorizando fazendo dele uma ferramenta para impressionar as outras pessoas para que possamos tomar nosso próprio caminho com a igreja de forma que de alguma maneira possamos causar algum impacto nos outros. Isso é tomar o nome do Senhor em vão e nesse momento estamos descobertos. Em vez de o nome do Senhor ser uma torre alta ou uma torre forte para a qual os justos correm para refugiarem-se e ficarem a salvo ele se torna o extremo oposto. Nosso mau uso dele significa que somos lançados para fora. Eu tenho ouvido dizer em algumas regiões que se referir ao Senhor Jesus como Senhor Jesus é uma porção de tolice tradicional e deveríamos tratá-lo apenas como Jesus. Em muitos lugares o nome de Jesus é entoado como cânticos hindus ou muçulmanos. Existem outras pessoas que se dirigem ao Senhor ou falam dele de maneira tal que você pensa que ele está completamente sem valor. Deixe-me dizer-lhe alguns fatos sobre o seu nome. O nome Jesus é usado 651 vezes no Novo Testamento 594 vezes nos quatro evangelhos e apenas 57 vezes de atos a Apocalipse. Cristo ou Jesus Cristo é usado 408 vezes 56 vezes apenas nos quatro evangelhos e 352 vezes de atos a Apocalipse. O termo ou título Senhor Senhor Jesus ou Senhor Jesus Cristo é usado 364 vezes do Novo Testamento 126 somente nos quatro evangelhos e 238 vezes de atos a Apocalipse. Tudo isso prova que os mesmos apóstolos que falaram com o Senhor Jesus chamando-o de Jesus depois de sua ascensão passaram a falar dele como Senhor Jesus ou Nosso Senhor Jesus. Precisamos ser muito cuidadosos quanto ao tomar o nome do Nosso Senhor. As pessoas acham que pelo fato de dizer o nome Jesus 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 irá como que por encanto afastar o diabo. Longe disso se isso é tomar o nome do Senhor em vão precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. em Malaquias capítulo 3 versículo 16 lemos Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros o Senhor atentava e ouvia havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome essas pessoas que temiam ao Senhor refletiam sobre seu nome isso não é impressionante? o que isso quer dizer? Esse pequeno remanescente estava tão sensivelmente preocupado com Deus e refletia sobre seu nome e esse fato foi tão singular tão único tão precioso para Deus que ele registrou a conversa deles assim lemos porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar ou que falar em nome de outros deuses esse profeta será morto se disseres no teu coração como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou esta é palavra que o Senhor não disse com soberba a falou tal profeta não tenhas temor dele assim lemos em Deuteronômio capítulo 18 versículo 20 ao 22 isso é muitíssimo grave não é mesmo? Qualquer um que se levanta e fale em nome do Senhor e não é em nome do Senhor morrerá esta era a antiga aliança quão sério é tomar o nome do Senhor em vão outra forma de se tornar descoberto está relacionado a fazer alegações presunçosas em Lucas capítulo 22 versículo 31 ao 34 lemos Simão Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos ele porém respondeu Senhor estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte mas Jesus lhe disse afirmo-te Pedro que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante na almeida revista atualizada ou em outras versões você verá que no versículo 31 está o plural vós e no versículo 32 o singular ti na nova versão internacional está assim Simão Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça a bíblia na linguagem de hoje coloca da seguinte maneira Simão Simão escute bem Satanás já conseguiu permissão para pôr vocês à prova ele vai peneirar vocês como o lavrador separa o trigo da palha mas eu tenho orado por você Simão para que não lhe falte fé afirmações presunçosas então lhes disse Jesus todos vós vos escandalizareis porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia disse-lhe Pedro ainda que todos se escandalizem eu jamais respondeu-lhe Jesus em verdade te digo que hoje nesta noite antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes mas ele insistia com mais veemência ainda que seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei assim disseram todos esta referência está em Marcos capítulo 14 versículo 27 ao 31 quão frequentemente o pobre velho Pedro levava a culpa por alguma coisa que todos disseram de fato ele era apenas o porta voz de todos os demais ele disse eu estou pronto para morrer contigo senhor esta foi sua afirmação este foi o seu testemunho eu estou preparado para morrer pelo senhor aconteça o que acontecer graças a Deus quando podemos dizer isto e isto procede de longa história e profundas experiências com Deus não obstante você vê o que acontece quando esta é uma alegação presunçosa satanás tem obtido permissão para tomar todos vocês todos eles disseram a mesma coisa e satanás foi rapidamente a presença de Deus e disse então todos eles disseram que morrerão pelo senhor Jesus lógico que você sabe o que aconteceu todos falharam mas de certo modo acabou bem porque o senhor Jesus tinha orado por cada um quando ele disse eu orei por você Pedro isso não significa que ele não orou pelos outros é muito claro que no Getsemane ele orou por todos eles um a um isso não é fascinante é pessoal eu orei por vocês pessoalmente pelo nome Pedro havia se descoberto todos eles haviam se descoberto mas o senhor Jesus sabia disso e havia orado por eles em Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 e 2 lemos guarda o pé quando entrares na casa de Deus chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos pois não sabem que fazem mal não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu na terra portanto sejam poucas as tuas palavras isso é muito sério no entanto a pretensão não é impedir nos de dizer alguma coisa ao senhor quando é algo real e a nosso respeito mas em vez disso considerar seriamente o assunto não faça votos imprudentemente porque é inútil dizer mas Deus conhecia o meu coração o que foi pronunciado com a boca está dito e existem outras forças que o ouvem em provérbios capítulo 20 versículo 25 lemos laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo e só refletir depois de fazer o voto a nova versão internacional diz assim é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto meu Deus isso me descobre é perigoso fazer um voto e pensar somente depois é melhor não ter feito o voto eu tenho visto muitos saírem dos trilhos nessa questão somos capazes de fazer isso tão facilmente ao testemunhar podemos fazer isso tão facilmente ao lidarmos uns com os outros especialmente quando estamos inflamados começamos a fazer alegações presunçosas podemos fazer isso facilmente de outras maneiras o orgulho é a raiz disso ó que Deus nos guarde ainda outra forma de ser descoberto é xingando Satanás contudo o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele pelo contrário disse o senhor te repreenda estes porém quanto a tudo que não entendem difamam e quanto a tudo que compreendem por instinto natural como bruto sem razão até nessas coisas se corrompem assim lemos em Judas nos versículos 9 e 10 jamais xingue Satanás nunca faça nenhum tipo de gracinha com relação a ele nunca tente denegrilo seja muito muito cuidadoso Satanás é uma terrível realidade até mesmo o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele muito menos xingá-lo ele não ousou dizer seu fulano você está procedendo assim e assim ele não ousou dizer isso porém o senhor te repreenda Satanás há alguns anos lembro-me de uma reunião de oração por uma irmã que se encontrava passando por grande necessidade ela estava muito adoentada mentalmente um dos irmãos que era conhecido por ser um tanto fervoroso um tanto rápido demais para sempre interferir no início e sempre dar a sua contribuição de repente levantou e disse Satanás sua serpente asquerosa saia dela e outras coisinhas mais foi como um choque elétrico para mim eu sabia que ele estava acabado absolutamente liquidado ele achava que estava fazendo a obra de Deus e guerreando com Satanás mas eu sabia que ele estava liquidado eu orei meio desolado ó Deus cubra-nos todos tínhamos orado mas eu sabia que isso não foi compreendido ele imaginava que os outros não tinham o poder para lidar com essa situação naquela noite desceu uma cortina de trevas e não se ergueu até que muitos anos haviam se passado cerca de três anos atrás a cortina subiu quando ele ajustou contas com Deus Satanás o manteve ano após ano em absoluto e total treva ele não era capaz de adorar não conseguia orar nem mesmo podia ler a Bíblia não ia às reuniões da igreja ele não conseguia fazer coisa alguma honestamente você acha que pode insultar Satanás e sair impune hoje é moda xingar e insultar aqueles que tem alguma autoridade ou poder ou achar que se pode responder a eles com insolência mas nas questões espirituais não podemos sair impunes nós vivemos dias em que dignitários são insultados algumas vezes eles até merecem isso mas o fato dessa questão é que nesses dias anti autoridade em que vivemos não vamos pensar que podemos fazer qualquer coisa com Satanás isso não significa que não ficaremos firmes que não resistiremos ao diabo porém eis a maneira de fazermos isso o senhor te repreenda Satanás eu poderia apresentar muitos casos desse tipo lembro-me de um homem cujo filhinho estava terrivelmente adoentado ele tinha uma ideia fixa de que toda doença era devida ao pecado e que você deveria ser curado num estalar de dedo ele foi a presença de Deus e antes de tudo tentou sacudir o senhor como um rato ele disse ó Deus se tu não curares meu filhinho tu és mentiroso você não pode agir dessa maneira mas quem teria coragem de dizer tal coisa para um pai alucinado em seguida ele se voltou para Satanás e o chamou de cão e porco e disse-lhe que saísse daquela casa naquela noite seu filho morreu você não pode fazer esse tipo de coisa você não pode insultar Satanás e sair impune nem mesmo a maior figura nas hostes angélicas o arcanjo Miguel ousou proferir juízo infamatório contra ele não obstante ele ocultou-se no senhor dizendo o senhor o senhor te repreenda certa vez Jasmine Lewis disse que quando estiver lidando com espíritos malignos tente deixar o eu fora disso jamais diga eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo diga porém nós oculte-se na igreja oculte-se em Cristo porque da experiência amarga aqueles que a conhecem tem descoberto que as forças das trevas podem revidar se houver alguma brecha outra forma ainda de se tornar descoberto a ser considerada é sendo negligente e desobediente a unção vamos ler em 1 João capítulo 2 versículo 27 quanto a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele como também ela vos ensinou enquanto ouvirmos a unção dentro de nós dizendo-nos o que é certo e o que é errado permanecemos nele mas no momento que desconsideramos a unção tornamos-nos descobertos não permanecemos mais essa é a seriedade dessa questão da unção outra vez encontramos isso em nossas experiências há momentos que nos sentimos infelizes com um determinado ministério ou com um movimento em particular e temos nos perdido em questionamentos será que estamos sendo insensíveis será que é porque não queremos nos render ou não estamos preparados para seguir em frente com Deus e assim por diante por fim cedemos e continuamos até perceber que temos saído da nossa posição em Cristo estamos descobertos sempre que você ouvir o alerta em seu espírito considere-o e você permanecerá sob a cobertura outra forma é cometendo o pecado habitual e voluntarioso se alguém pensa que pode fazer algo realmente pecaminoso indescendentemente mal e perverso e simplesmente reivindicar o sangue do cordeiro todas as vezes que procede dessa maneira e seguir em frente está equivocado porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados assim lemos em Hebreus capítulo 10 versículo 26 Deus não faz parte do nosso engano lembro-me de que algum tempo uma pessoa que se encontrava numa situação terrível veio até mim ela estava fazendo algo que era contra a lei mas me disse mas você sabe eu conheço o amor de Deus e toda vez que faço isso eu digo Senhor perdoa-me então eu lhe disse mas o Senhor não a perdoou ela estava estragando a vida de suas filhas destruindo-as e achando que Deus a estava perdoando para estes já não resta sacrifício pelos pecados pelo contrário certa expectação horrível de juízo você não pode brincar com algo desse tipo eu disse a ela vá aos irmãos e peça ajuda oh não e foi embora ela não compartilharia isso com ninguém não traria isso à luz agora vejamos sendo desobediente há uma desobediência generalizada que é não guardar seus mandamentos ou particularmente desobedecendo aquilo que é sua vontade para cada um de nós em Efésios capítulo 5 versículo 15 ao 17 lemos portanto vede prudentemente como andais não como néstios e sim como sábios remindo tempo porque os dias são maus por esta razão não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual a vontade do Senhor assim lemos em Efésios capítulo 5 versículo 15 ao 17 precisamos nos manter na vontade de Deus deixe-me dar-lhe uma ilustração disso esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência assim lemos em Hebreus capítulo 4 versículo 11 a vontade de Deus era que eles entrassem na terra e a possuíssem se formos desobedientes falhamos em Hebreus capítulo 4 versículo 1 lemos temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado e ainda outro texto e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso se não contra os que foram desobedientes assim lemos em Hebreus capítulo 3 versículo 18 a desobediência é uma das causas reais de se tornar descoberto eu conheço pessoas que foram cobertas pela mão de Deus para o serviço quando eu era jovem algumas delas foram desobedientes e agora estão muito distantes lembro-me de uma jovem garçonete ela costumava ensinar em uma escola dominical de uma grande igreja evangélica ela achava que Deus a havia chamado para sua obra e eu acho que tinha mesmo porém ela era desobediente sem cobertura algumas vezes nas questões mais ínfimas acerca de obediência ou desobediência jaz um resultado tremendo outra maneira é colocando de lado a ordem divina encontramos textos referentes a esse assunto em 1 Pedro capítulo 2 versículo 13 ao capítulo 3 versículo 7 e também no capítulo 5 versículos 1 ao 8 Deus tem ordem divina que é ordem divina e isso é verdadeiro em toda e qualquer esfera há ordem divina em minha vida pessoal Deus vem em primeiro lugar absolutamente em primeiro depois o povo de Deus e as demais coisas vem em seguida amarás o Senhor teu Deus de toda tua alma e o teu próximo como a ti mesmo essa é ordem divina se mudarmos essa ordem divina podemos nos tornar descobertos em outras palavras se eu me recusar a aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor fico descoberto isso remonta a questões da vontade de Deus se ele não pode direcionar-me em sua vontade pelo fato de não tê-lo feito o Senhor eu tenho rejeitado a ordem divina e me tornado descoberto a ordem divina encontra-se em toda esfera até mesmo na sociedade é nos dito que os juízes são como Deus para nós é nos dito para honrarmos o rei é nos dito para orarmos por aqueles que estão investidos de autoridade é nos dito para nos sujeitarmos a toda ordenança humana por amor ao Senhor há uma ordem divina nenhum cristão pode simplesmente ir contra coisas desse tipo assim há situações em que devemos votar contra certas coisas e há momentos em que talvez precisaremos ir até mesmo mais longe do que isso de outra maneira poderia não haver nenhum progresso contudo devemos ser muito cuidadosos para que não seja o espírito secular a se manifestar em nós contra as autoridades a ordem divina na igreja e se você ler aqueles primeiros oito versículos de 1 Pedro capítulo 5 vai encontrar isso ali caso eu ponha isso de lado e me estabeleça a mim mesmo como uma autoridade então imediatamente eu me descubro obedecei aqueles que exercem autoridade sobre vós isso está nas escrituras é um fato assim isso fala daqueles que tem autoridade eles deveriam cuidar do rebanho amar o rebanho dar a sua vida pelo rebanho há uma ordem de vida todos tem um lugar Deus tem colocado na igreja este aqui aquele ali outro acolá não podemos ignorar podemos pensar que Deus tem feito uma confusão disso fulano deveria estar ali isso deveria ser assim aquilo deveria ser desse jeito sejamos cuidadosos para não colocarmos de lado a ordem divina sem nem mesmo percebermos no antigo testamento encontramos ilustrações após ilustrações acerca dessa verdade aqueles que achavam que sabiam melhor do que Deus é lógico que eles não colocavam dessa maneira eles simplesmente achavam que o tipo de humanidade que eles defrontaram poderia ser melhorada contudo se levantaram contra Deus e há uma ordem divina na família a ordem divina vivemos dias de liberação feminina mas isso não significa necessariamente que Deus aprova liberação feminina não queremos dizer de forma alguma que as mulheres são inferiores aos homens longe disso elas podem na verdade ser muito superiores porém há uma ordem divina porque o apóstolo Paulo ao escrever uma de suas epístolas mais profundas usa cerca de um terço dela para tratar de questões da igreja relacionamentos da igreja ordem divina se preferir e então maridos e esposas esposas e maridos pais e filhos filhos e pais patrões e empregados empregados e patrões por que não dizer simplesmente ora então todo mundo vive sob o governo de Deus e ponto final vivemos nesses dias maravilhosos da liberdade de espírito quando qualquer um pode fazer o que é certo o que sente ser o caminho de Deus para sua vida e se todos fizermos o que acharmos ser o caminho de Deus para nós não vamos entrar em conflito mas vamos nos harmonizar ele poderia ter economizado todo um capítulo usando um ou dois daqueles versos em vez disso temos essa tremenda quantidade de instruções em Colossenses é a mesma coisa e o apóstolo Pedro faz o mesmo nas passagens que eu já mencionei e assim prossegue por que os apóstolos estavam tão preocupados é porque defendiam a ordem divina não é uma questão de desigualdade é uma questão de ordem divina todos nós temos um lugar para preencher e uma parte para desempenhar se alguém tenta fazer o trabalho do ou e este por sua vez faz o trabalho de outro isso é contra a ordem divina algumas pessoas imediatamente dirão ó meu querido nós vamos nos escravizar com esse tipo de coisa não você não vai o que tudo isso significa é o seguinte se a esposa começar a dar ordens ao marido ela tira de sobre si a cobertura isso para colocar em uma linguagem mais atual quando você circula pela obra de Deus presencia algumas coisas incríveis eu tenho visto maridos sendo espremidos como panos de prato por suas esposas mesmo diante de um obreiro visitante talvez isso tenha uma razão de ser mas de uma coisa você precisa ter certeza a falta de cobertura procede da penúria e da ignorância e vice-versa se os maridos apenas suportam suas esposas em vez de amá-las tornam-se descobertos o apóstolo Pedro diz para que não se interrompam as vossas orações em 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 esta afirmação não é extraordinária é nesta passagem que ele fala acerca de não ter os cabelos frisados adereços de ouro ou aparato de vestuário algumas pessoas acham que isso significa que as irmãs jamais deveriam frisar seus cabelos ou usar qualquer tipo de joia mas deixe-me perguntar o que nós fazemos com os adornos obviamente elas não precisam necessariamente evitar os adornos não é isso em hipótese alguma que essa passagem afirma esta passagem tem sido tragicamente compreendida dessa maneira isso aprisiona as pessoas ela diz que os adornos delas não devem ser apenas adereços externos mas sim algo interno Phillips coloca isso de uma maneira muito bela a amabilidade de um caráter interior isso não quer dizer que não se pode usar joias ou ter os cabelos adornados se você pensa que é o adorno está equivocado ninguém vai me dizer que Sarah não tinha um monte de joias procedentes de urdos caldeus que criaram tantos não é isso que significa Deus pode estar tratando conosco com respeito a determinadas coisas e dizer eu quero isso longe oh coisas grandes podem depender de nossa obediência ao senhor esta é a questão do seu senhorio sobre nós todavia sejamos cuidadosos estamos dizendo que as irmãs devem ter no seu interior essa beleza essa brandura de caráter essa prontidão para cumprir seu papel então a passagem prossegue e diz que os esposos devem ser um vaso mais forte dando honra ao vaso mais fraco para que suas orações não sejam impedidas em outras palavras você pode tornar-se descoberto em relacionamentos com a sua família através da desordem colocar de lado a ordem divina é um dos maiores problemas que podemos enfrentar temos falado principalmente de cristão se descobrindo como indivíduos mas corporativamente o perigo também é muito real as raízes das causas da descoberta corporativa são basicamente as mesmas das causas individuais especialmente certas coisas como colocar de lado a ordem divina alegações presunçosas desobediência e orgulho essas coisas podem chegar a todo um grupo muito facilmente só precisamos olhar a história da igreja para vermos evidências disso em cada página coisas que começaram tão poderosamente de forma tão dinâmica terminaram em desordem precisamos apenas olhar ao nosso redor para ver todas as evidências de que precisamos existem muitos grupos que estão divididos ou destruídos apesar de as coisas terem começado tão bem com imensa esperança com o conhecimento do Senhor e com o entendimento do seu caminho e vontade eu posso ir de um grupo a outro falido destruído paralisado o que é isso? é a terrível questão da falta de cobertura mas deixe-me terminar com uma nota mais positiva o Senhor Jesus vive de fato para interceder eu acho que foi fascinante o que o Senhor disse em João capítulo 17 Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós quando eu estava com eles guardava-os do teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura assim lemos em João capítulo 17 versículo 11 parte B ao 12 o Senhor Jesus frequentemente passava a noite em oração você acha que isso os cobria um a um? ele ouviu tanto ele ouviu as delegações que eles faziam ele ouvia as conversações ele presenciava os conflitos ele via todas essas coisas que temos registrado e protegia-os será que ele os guardou apenas pela palavra? é claro é claro que sim mas você não acha que ele os guardou no lugar secreto? eles não conseguiam compreender e nós percebemos isso tão maravilhosamente quando todos disseram morreremos contigo Senhor e ele disse Simão Simão Satanás tem rogado para vos peneirar como trigo e isso diz respeito a todos vós eu tenho orado por você Simão para que a sua fé não desfaleça você não acha que temos aí uma figura um prenúncio da intercessão do nosso Senhor no céu você não acha que ao nos ver ele vê as formas nas quais nos tornamos descobertos e dessa maneira ora por cada um de nós pelo nome diante da face de seu pai eu posso dizer que tenho sido preservado até aqui a despeito de muitas vezes ter me tornado descoberto certamente você também pode isso porque ele disse tenho orado por você para que a sua fé não desfaleça ó que Deus nos ajude temos um Senhor maravilhoso que não apenas nos salvou mas vive intercedendo vamos orar querido Senhor cobrimos agora esse momento em tua presença nós oramos Senhor para que isso não venha ser apenas negativo mas que de alguma maneira tu possas fazer disso algo positivo é possível que olhemos para todo esse perigo para todos esses meios de nos tornarmos descobertos e nos tornar talvez temerosos de uma maneira errada temer de contribuir temer de algum jeito de compartilhar responsabilidades temer seguir com teu povo ó Senhor nós oramos para que tu venhas nos preservar de tais pensamentos negativos concede-nos nós oramos que possamos olhar constantemente para aquele que é nossa cobertura e que saibamos o que é ser encontrado nele não tendo a justiça que procede de nós mesmos mas a sua própria a parte da lei aquilo que tu tens provido ó pai oramos para que cada um de nós possa saber o que habitar do Senhor assim agora nos encomendamos a ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém Amém